Bom, um beijo viu Caravieri, a gente tá ficando velho, o Rick, eu tava assistindo a live do Rick agora e ele falando, é, pô, essas coisas não tão me empolgando mais, e é isso, eu acho que a gente vai ficando velho, os jovens eles ficam empolgados porque eles nunca viram outros lançamentos com inovações, eu preciso, eu preciso muito definir essa questão do que o Caravieri falou, poxa, esses lançamentos não estão mais me agradando, o Rick hoje, na live de hoje mais cedo, falou, é, esses lançamentos não tão me agradando mais, parece que eu tô ficando velho e parece que essas coisas não me brilham mais os olhos, o mesmo que o Caravieri falou, e eu, a mesma coisa que o Rick falou, eu pensei assim, cara, eu também sinto isso, obviamente que é porque a gente é mais velho, né, nós passamos dos 40, mas, pros jovens que estão assistindo, eu, eu, eu explico, o que que acontece? Nós, que somos mais velhos, nós acompanhamos uma evolução, um período evolutivo das motocicletas no Brasil, que realmente nós vimos uma evolução, um salto evolutivo, nós vimos motos com mudanças tecnológicas que enchiam nossos olhos, que a gente, putz, cara, painel, LED, caramba, é, coisas que a gente nunca via, né, tipo, pô, é, quick shifter, enfim, tô falando de coisas que, na nossa época, não tinha, olha, eu sou da época que não tinha nem marcador de combustível na moto, tá, marcador de combustível era uma coisa que não existia, você tinha que botar no odômetro, dar tapa no tanque, pra você saber onde é que tava, pelo, pelo som, você sabia dando tapa no tanque onde é que tava a gasolina, eu sou dessa época, então, a gente viu a evolução do painel, do painel com marcadores e analógicos, cheio de marcadores, pra painéis digitais, desde, por exemplo, motos mais acessíveis, como a Twister 250, CBX 250 Twister, que veio com um marcador digital, aquilo era inovador, quando a Lander, ela veio com, desculpa, a Tornado, ela veio com aquele marcador, aquele painel digital, cara, Tornado era, era uma sensação, e outras motos que vieram, e outras motos que vieram, motos mais acessíveis, eu não tô falando de moto caríssima, eu tô falando de moto acessível, então, isso era uma evolução, então, nós víamos nos lançamentos, coisas que enchiam os olhos e a gente entendia que isso é, agregava valor pra moto, e a gente, putz, cara, que salto legal, mesmo que pra vocês pensam, pô, mas é um painel, não, eram evoluções estéticas, evoluções eletrônicas, a gente viu a inserção do controle de tração nas motos, e vocês jovens, vocês pegaram, vocês estão pegando um período, eu tô falando dos jovens de 20 anos pra cá, não os de 30, tá, os jovens que estão na faixa dos 20 anos, vocês não pegaram nenhuma evolução nesse período, nada, sabe qual foi a evolução que você, e eu não tô menosprezando vocês não, por favor, eu tenho muito carinho pelos jovens aqui no canal, mas eu preciso fazer esse alerta a vocês, pra vocês cobrarem, vocês mais jovens, entenderem e cobrarem essas montadoras, e não acharem que tá tudo certo, vocês jovens de 20 e poucos anos, sabe qual foi a evolução que vocês viram? Controle de tração, ABS, controle de tração em algumas scooters, a X-Max, e vocês viram ABS, só, vocês só viram ABS, ABS e, e mais uma, não, não vou nem colocar só isso, LED, full LED e ABS, foi isso que vocês viram, e algumas motos com conectividade, a Honda ainda não botou conectividade na moto, mas vocês viram aí, a Dafra colocando na Apache, mas olha, é muita pouca coisa, é muita pouca evolução que vocês estão vendo nas motos, por quê? Porque o mercado tá estagnado, as montadoras elas não querem botar nenhum investimento nas motos, elas não querem evoluir em nada, por quê? Pra não diminuir a margem de lucro, por quê? Porque nós aceitamos, porque o brasileiro tá tudo certo, se você botar uma CG com nada, uma brosta com nada, uma R15 recém-lançada agora, que não tem controle de tração, que não tem kickshifter, que não tem conectividade, que a Índia tem, ah, pro brasileiro tá tudo certo, tá tudo joia, deixa essa bosta aí, cobre o mesmo valor e mais caro e bota aí o que o brasileiro aceita, é por isso, galera, e aí vai ter sempre o idiota dizendo, ah, mas o custo, porque fica muito caro, não, se você oferecer isso num outro país que tem um sarrafo mais alto, que a exigência é maior, não, vende, por quê? Porque é cultural, galera, e é isso que eu bato muito aqui no canal, é o que eu vivo batendo, que algumas pessoas entendem e outras ainda ficam dizendo, ah, esse cara é um idiota, esse cara aí é um bobalhão que tá falando aí, só fala mal das montadoras, mas vocês querem o quê? Que eu fique batendo palma? Vocês acham que eu sou aqueles palhaços de canal de meio milhão de inscritos que fica pagando pau pra montadora? Não, eu não sou assim, não, entendeu? Não sou esse paga-pau, não. A gente tem que abrir a mente e cobrar desses filhos da mãe pra eles botarem sim, controle de tração, quickshifter, porque lá na Índia eles botam. Vocês acham que lá na Índia eles não têm lucro? Eles têm lucro, só que aqui é maior. A Índia é um país ferrado também, gente. Ah, mas eles têm bomba atônica, é verdade, mas eles são ferrados também, tá? Tem muita desigualdade na Índia, inclusive, muita mesmo. É um país que ele passou de um bilhão de pessoas. Tem muita desigualdade igual ao nosso, mas a gente, culturalmente, nós aceitamos uma moto capada. Lá a CB300F da Honda não está vendendo como a Honda gostaria. O que eles fizeram? Baixaram o preço. O que eles fizeram aqui? Aumentaram o preço. E tem o comedor de capim brasileiro que paga e vai pra fila, e paga antecipado e tá lá. Igual a Maria arrependida na janela esperando a moto chegar. Isso é cultural, galera. E o meu papel aqui é exatamente bater, dizer, galera, acorda, não dá dois mil reais de sinal numa bosta dessa. Você vai esperar cinco meses, a Yamaha tá sendo extremamente escrota, esperta, espertalhona, jogando. Ó, você dá dois mil reais de sinal agora, em junho. Olha só que palhaçada. Em junho, você dá dois mil reais de sinal e vai esperar em novembro. Os seus dois mil reais vão ficar cinco meses parado lá na mão da Yamaha. O que a Yamaha faz? Ela pega os seus dois mil reais e aplica. E você trouxa. Aí fica lá esperando, igual a Madalena arrependida na janela, esperando o seu R15 chegar, enquanto a Yamaha tá fazendo trabalhar seu dinheiro pra ela. É isso. O brasileiro é desses. A gente tem que acabar com isso. E os mais jovens precisam ficar atentos, porque vocês é que são o futuro. Vocês são os futuros consumidores. Vocês não podem aceitar isso. E nós, mais velhos, vimos várias evoluções. Nos anos 90, anos 2000, tiveram saltos tecnológicos nas motocicletas muito legais. Gente, eu vi muita coisa legal. Se eu disser pra vocês que eu tenho uma moto 95, que tem peças em alumínio, tem freio Brembo, tem itens que hoje nem moto da mesma cilindrada a gente não encontra. Ou motos que você encontra agora. Com freio, com ajustes. Eu tenho uma moto, uma Ducati Véia, uma Cajiva Elefante, que tem um monte de coisa, que até hoje se utiliza nas motos mais caras. Eu tô falando de uma moto de 95. Então a gente viu muita evolução nesse tempo lá atrás. E eu não tô falando com saudosismo, mas fazendo com que os jovens vejam que estamos num momento de estagnação. Ah, tio Chico, mas você mesmo fala, porque a economia tá parada. É verdade. Tá parada. Mas sabe o porquê disso tudo? Porque não há competitividade. Não tem concorrência. Então a Yamaha e a Honda, a Yamaha com 19% do mercado, 17, 19, e a Honda aí variando 75, 76, eles vão continuar jogando qualquer tipo de coisa pra cá e vão trazer moto capada. E não tô nem aí. Por quê? Porque o resto tem zero vírgula nada. A gente precisa mudar isso. Então, pra mim, essa moto quer dizer nada. Eu esperava muito mais de uma segunda colocada no mercado. Eu espero que você tenha gostado.